E aí, Fábio Sá, DJ, Micatinho Mega! E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando E ela se achando, é o swing ao vivo pra você Ela chegou sozinha no forró, quanta gente pra dançar, e ela ficou só Ela chegou sozinha no forró, quanta gente pra dançar, e ela ficou só E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando E ela se achando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando E ela se achando, fiz a mim Em nome de JPM Produções, lembra a cintura é uma linha nacional Ela chegou sozinha no forró, quanta gente pra dançar, e ela ficou só Ela chegou sozinha no forró, quanta gente pra dançar, e ela ficou só E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando E ela se achando, e eu só, só olhando E ela se achando, e eu só, só olhando E ela se achando suiga Balação, balação, balação Suiga aí